Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro. Não quis trazer este debate só os números de uma geração que de tão precária já nem cabe nas estatísticas. Quis trazer, em vez disso, histórias desta geração. Fico sabendo, Sr. Ministro, que não fui buscar estas histórias à TV nem aos jornais, embora estejam cheios delas. Fui buscá-las aos meus amigos, fui buscá-las aos meus colegas, fui buscá-las às pessoas que conheço nas redes sociais, fui buscá-las às histórias que conhecemos de todos os dias. E peço que as oiça, porque são relatos verídicos, de pessoas com nomes verídicos que existem, são as histórias de milhares de jovens neste país. É o caso de o Lourenço, que trabalha numa grande empresa de vinhos, ganha-se 550 euros por mês, com contratos a 7 meses. É o caso do Gonçalo, professor há 8 anos numa escola politécnica, sempre precário. É o caso da Érica, pós-graduada, nunca encontrou trabalho na área, teve contratos quinzenais, acentem bem, Srs. Deputados, contratos quinzenais em call centers da PT, que claro, não eram da PT, eram de uma empresa de trabalho temporário que contrata precários pela PT. Depois disso, a Érica trabalhou numa caixa de supermercado com contratos a 6 meses. É o caso da Sara, trabalhou 8 anos e meio em call centers, de tal forma que chegou a acumular um part time com um full time para conseguir ganhar um salário suficiente para pagar uma renda de casa em Lisboa. Falo do caso de o Bruno, que teve contratos semanais em call centers da banca, renovados diariamente, Sr. Ministro, contratos renovados ao dia. Estas são histórias verídicas, como estas pessoas, há muitas mais, todos e todas as conhecemos. O que estas pessoas querem saber, Sr. Ministro, o que nós queremos saber, é a resposta do Sr. Ministro aos anúncios da Danone, que oferecem estágios em troca de 24 iogurtes. É isso que nós queremos saber. O que nós queremos saber, Sr. Ministro, é a sua resposta à PT, à EDP ou à Saúde 24, que contratam empresas de trabalho temporário para nunca integrarem os trabalhadores nos seus quadros e para nunca lhes darem direitos. O que nós queremos saber, Sr. Ministro, é a sua resposta às empresas de trabalho temporário, aos restaurantes, aos supermercados, às empresas de turismo, aos institutos públicos, que fazem contratos ao dia, à semana, ao mês, para preencher vagas que nós sabemos que são permanentes. O que nós queremos saber, Sr. Ministro, é a sua resposta às 435 mil pessoas, quase meio milhão de pessoas que estão abaixo dos 34 anos de idade e que não estudam nem trabalham. Qual é a sua resposta ao meio milhão que faz a geração dos nem-nem? Gente que não tem perspectivas de futuro, que não tem emprego, que não tem subsídio-desemprego porque nunca foi empregada. Meio milhão de jovens neste país. Qual é a sua resposta? E não diga, por favor, que é mais estágios, porque estas pessoas estão nestas situações porque já estiveram estágios que são a nova forma de precariedade. O que nós queremos saber, Sr. Ministro, e termino, Sr. Presidente, o que nós queremos saber, Sr. Ministro, é qual é a sua estratégia e a sua resposta quando, perante o inquérito, mais de 50% dos jovens em Portugal, mais de 5%, metade dos jovens em Portugal, diz que já emigrou ou pensa fazê-lo. Qual é a sua resposta quando tem metade dos jovens do país que governa a dizer que pensa em emigrar ou já o fez? É que até agora a única coisa que o seu Governo fez foi mandar esta metade emigrar e chamar piegas à outra que ainda não emigrou.